Vamos dando início aí a nossa a segunda parte do nosso memento cultural estamos tendo a honra de receber aqui mais uma vez maestro Amaury Vieira maestro é um grande prazer uma grande honra estar com sua presença no nosso programa mais uma vez bom dia bom dia Otávio bom dia os ouvintes da Panorama FM um prazer mais uma vez renovado de me encontrar com você e a gente falar das coisas tão especiais da nossa cidade né em especial a cultura coral que é um uma das linguagens mais importantes que o mundo conhece né o mundo em que pessoas convivem entre si né agregam valores e o canto coral é realmente uma das ferramentas mais eficazes que a gente tem Itajubá felizmente ela ela foi contemplada com uma porção de malucos que gostam dessa história de cantar em grupo de fazer só maluco de beleza né tudo maluco beleza né e também tem a honra de receber aqui o maestro Eduardo Eduardo Lachewitz que é professor de história da música do Instituto Vila Lobos mestre em regência coral pós-doc em educação musical maestro é um grande prazer bem-vindo ao Conexão Itajubá. Obrigado Otávio é um grande prazer estar aqui conversar com você conversar com os ouvintes primeira vez mim Itajubá e tô adorando. Olha bem-vindo à cidade maravilha então cidade fácil ser amada né? Sim. Meu caro maestro vamos falar aí do laboratório que chega a sua vigésima nona edição então já tá mais do que consagrado. É pelo que a gente tem conhecimento em nível nacional acho que é o o produto mais antigo para o cantor de coro que nós temos tá porque existem muitos projetos muitos muitos eventos pra pra regentes ou pra preparadores vocais pra com repetidores. Sim. Enfim outras linguagens do canto coral mas especificamente para você cuidar do cantor de coro de várias regiões do país não é chegar e fazer um festival de corais. É diferente. Laboratório coral não é um festival de corais. Laboratório coral é o encontro de cantores corais de todas as regiões do país que durante uma semana faz uma imersão na linguagem coral seja ela na técnica vocal em repertório em novas posturas e exercícios cênicos e principalmente conhecer novos regentes que com suas maneiras tão peculiares de exercer sua função acabam traduzindo a música coral de uma maneira bem diferente muitas vezes do seu do seu gênero do seu estilo e tudo mais ou seja é um agregador de valores corais para o nosso país. O maestro dessa vez quantos alunos estão presentes vieram para Itajubá? Então o laboratório coral ele tem uma capacidade de juntar em termos de espaço de aproximadamente cem a cento e vinte cantores nós estamos com cento e doze cantores inscritos e preparadíssimos com as facas com a faca nos dentes para fazer o espetáculo de sábado. Esse pessoal está vindo de onde? Olha tem do Rio Grande do Sul a Roraima passando pelo pela região sul subindo vindo a região sudeste pegando região centro-oeste em especial região de de Goiás e e norte nordeste Piauí é tem gente de Manaus olha que show em gente do Chile e uma regente brasileira que que mora na Alemanha e e esse ano até o ano que vem ela já nos convidou que ela vai fazer um concerto com a Filarmônica de Berlim tá com um compositor eh eh erudito erudito brasileiro né e tá aqui conosco tá aproveitando se divertindo né e e achando tudo formidável a linguagem essa história toda de do canto coral em Itajubá. Maestro eh durante essa semana então esse pessoal passa por não só o intercâmbio como atividades que vão chamar assim atualizam o pessoal do canto coral no que tem de de mais moderno. Sem dúvida o Otávio porque o canto coral de Itajubá ele dentro desse processo eh musical brasileiro a gente tem várias vertentes tá então eu tinha um compadre chamado Marcos Leite que sempre dizia que o canto coral brasileiro tem cheiro de vatapá então não adianta a gente colocar aquelas batas enormes uma pasta quadrada e tentar fazer o U que isso aí é imitação de muitos séculos lá atrás. Então a gente tem que buscar a nossa genuína fonte de de músicas desde a música erudita baseada em recursos sonoros brasileiros até as canções brasileiras como você acabou de cantar. Romero. O Romero, Romero acabou de cantar por que não aproveitar esses valores e traduzir isso numa linguagem coral através de arranjos bem feitos, bem compostos que sejam possíveis você escutar todas as sonoridades brasileiras. O maestro, mas isso aí é mais voltado pra um público jovem pra adulto, mas também está em andamento o laboratório. Exatamente. Pensando em deixar na cidade valores corais para as nossas crianças que serão os nossos futuros cantores, porque senão daqui a pouco além do regente do maestro São Maurício tem um monte de velhinho cantando lá no coral, nos corais, né, porque não houve renovação. Então, um dos objetivos do laboratório em coral é, aliás, dois objetivos. Primeiro, fazer com que a nossa criança itajubense cante, cante e cante bem, né, e possa e possa traduzir isso na na sua na sua família, o cantar e segundo, cantar canções de compositores itajubenses, tá? A gente vem, esse já é o nosso quarto laboratório em coral, em que a gente leva, é, 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 compositores esse ano, a gente tem o João Lúcio, né, fazer o trem sem freio do João Lúcio, fazendo Lua Quebrada, do Plínio Leite, né, fazendo uma peça do Giovanni Guimarães Reluz, do Giovanni Guimarães, e tem o Bode e o Boi, que é uma, uma, uma composição do Gil de Bezerra e, e minha, né, que faz parte daquele, daquele, alto de menin, que a gente tem, né, daquele álbum alto de menin, que é para, especificamente para crianças. O laboratório está acontecendo aonde? O laboratório está acontecendo em duas escolas municipais. Duas escolas. É. De manhã, as crianças participam na escola, é, é, Xavier Lisboa. Ah. Xavier Lisboa, de manhã? Não. Na parte da manhã, na escola Teodomia de Santiago. Teodomia de Santiago. E, na parte da tarde, na Xavier Lisboa, tá? É, e a gente tem, esse ano, os, os regentes, né, que, que são, não é nepotismo, mas a gente tem, é, a Marina, o Paulinho e a Ana Luísa como regentes, a Ediléia é coordenadora do projeto, que, aliás, foi ideia dela, né, e a gente tem um, 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 um diretor cênico, que é o, o César Pierini, de São Paulo, fantástico, fantástico, que vai fazer uma apresentação na sexta-feira, as crianças vão fazer uma apresentação na sexta-feira, no Teatro Municipal. É o laboratório, é o encerramento do laboratório, é o encerramento do laboratório em coral, às 17 horas, no Teatro Municipal. Esse é aberto ao público? Aberto ao público, entrada franca. Então, que horas vai ser? É, levar a criançada às 17 horas, tá? É um convite que a gente faz à comunidade itajubense e de toda a nossa região, que vá ao Teatro Municipal, vê a diferença que faz numa semana de trabalhos com profissionais competentes, com canções bonitas, e uma maneira tão singular de se fazer música, que é o Canto Coral, né? Vem em uma semana, duas horas por dia, o que que as nossas crianças podem produzir? Muitas vezes, né, na educação, no processo de educação, é jogado muita culpa na criança, criança não tem culpa nenhuma, culpa nenhuma, que são crianças comuns, simples, que nunca se viram, não é um coral infantil formado, nunca se encontraram, ou possivelmente se encontraram, mas que nunca cantaram juntos, é a primeira vez que elas estão fazendo uma manifestação musical, vocal, coletiva, na nossa cidade, e elas vão fazer uma apresentação no Teatro Municipal, para todos os cantores do Laboratório Coral, estarão presentes lá para assistir as crianças, além de seus pais, parentes, amigos, enfim, todas as pessoas interessadas em escutar alguma coisa que a cidade está fazendo de bom nível, né, abrir bem os olhos e os ouvidos. Eu queria, agora aproveitando aqui a presença do maestro Eduardo Latvitz, maestro, isso é um, bom, no 29º Laboratório, já são praticamente 30 anos aí formando músicos, né, e com o Laboratório Coral, essa formação já começa na infância. Eu gostaria que você pudesse fazer uma breve explanação sobre o quanto isso é importante no sentido da diminuição de tensões e diferenças sociais. Isso é de uma importância fundamental. Eu gosto de dizer, eu gosto de pensar que canto coral é a melhor atividade que pode acontecer numa cidade ou em qualquer comunidade. Canto coral, às vezes, tem uma pecha, tem um rótulo de uma atividade muito antiga, uma atividade ultrapassada. Ao contrário, talvez seja a atividade mais moderna. Se a gente está olhando a sociedade atual, principalmente os centros urbanos que estão em convulsão, basicamente, no Rio de Janeiro, a gente vai entender que muito desse processo de violência, muito desse processo de impaciência, de agressão de uma pessoa para com a outra, vem de um certo grau de individualidade que está sendo muito exacerbado na nossa sociedade. Por uma série de fatores, por fatores relacionados à nova cultura cibernética, a cultura do app no celular e coisa e tal. Criança, desde cedo, já está manejando essas coisas. Então, o que acontece? Cantar junto vira um oásis, vira uma válvula de escape para esses males da sociedade de hoje em dia. Por exemplo, ao cantar junto, eu posso citar algumas questões. É uma questão física. Há uma questão física especial no cantar junto. Por quê? Cantar envolve o corpo inteiro, não é uma questão da garganta. A gente estava vendo o Romero cantar aqui e olhar para você cantar não é simplesmente ouvir. Você vê que a pessoa é totalmente engajada. Então, fisicamente, isso é uma questão importante. Segundo, o cantar traz a pessoa... existe uma questão da saúde mental. Hoje, saúde mental é uma questão importante e o cantar ajuda, isso é fisicamente, ajuda biologicamente, a memória, ajuda biologicamente uma série de fatores da saúde humana. Segundo, cantar junto é oportunidade da gente conhecer, através de canções, outros lugares, outras culturas e, com isso, desenvolver também o respeito por essas outras culturas. A gente vê, muitas vezes, nós estamos vivendo numa fase, numa época de preconceito. Pessoas estão exacerbando seus preconceitos. Cantar uma canção de um outro lugar é algo maravilhoso que faz você entender outra pessoa com os olhos dessa outra pessoa. Isso acontece no canto coral. Terceira coisa, cantar junto significa cantar junto. É a corrida que ganha quem chegar junto. Você só vai, você vai só lucrar com o benefício do teu colega. Então, quanto melhor é o teu colega, melhor vai ser pra você também, que o teu resultado é o resultado do grupo inteiro. Então, isso é a melhor atividade que pode existir. Por fim, eu acho que hoje em dia, a coisa mais importante que a gente desenvolve no canto coral, prazerosamente, é a alteridade. É o respeito pelo outro e a gente começar a entender o mundo e entender a posição do outro. Aí eu chego na tua pergunta. Eu acho que a grande contribuição que cantar junto tem para a diminuição da violência hoje que existe na nossa sociedade é essa. É a capacidade da gente aprender a respeitar o outro, a sentir a respiração. Respiramos juntos, né? É sintonizar com o outro. Isso é uma coisa que a gente está perdendo na sociedade e o couro virou uma, um oásis, aonde a gente pode sentir isso. Se você entrar hoje, nessa semana, lá no, no, em qualquer ensaio que está acontecendo no laboratório coral, isso é uma coisa que você consegue quase pegar no ar. Esse respeito e essa capacidade de fazer junto. É muito impressionante. Isso é super, olha, muito obrigado por esse depoimento brilhante, não menos do que isso, e que exalta e deixa claro pra todo mundo a importância que tem e o trabalho que tem se desenvolvido aqui em Itajubá há 30 anos, né, maestro? De luta. Aproximadamente 30 anos. E 29,9, é muito bacana. Eu endosso tudo isso que o Eduardo acabou de falar, né, porque desde os primeiros tempos que a gente era aquele jovenzinho idealista, sem muito conhecimento de causa, né, tem uma coisa muito importante que eu queria deixar registrado no ar aqui. Por favor. Quando eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro, pela Funarte, primeiro painel de Regência Coral do Rio de Janeiro na Funarte, a mãe do Eduardo, Dona Elza Lakchevitz, era coordenadora de um projeto dentro da Funarte chamado Projeto Vila-Lobos, não é isso? Era, isso mesmo. E o Projeto Vila-Lobos é que coordenava essa história dos regentes, de encontrar regentes e tudo mais, e a Dona Elza falou assim, olha, a gente tem um projeto aqui dentro do Projeto Vila-Lobos, que é um projeto chamado Laboratório Coral, e que a gente queria... Nesse primeiro ano, enviaram a três cidades brasileiras. Eu imediatamente me levantei, sem saber o que era, falei, Itajubá é a primeira. A gente já disse presente desde esse dia, desde essa hora. Há quantos anos atrás? Em 1983. Em 1983. Aí a gente tem tudo isso registrado, tem o convite da Funarte, eu tenho os documentos e tudo mais, que era o coral da FEP, na época, a FEP que tinha me enviado para lá, eu voltei e falei, olha, além de vocês me mandarem para lá, eu estou trazendo para cá alguma coisa que pode ser útil à nossa cidade, à nossa instituição, à nossa comunidade. E de lá para cá, com alguns lapsos, que não vem ao caso aqui no momento, mas a gente está aí no 29º Laboratório Coral, também graças à mãe do Eduardo. Quer dizer, é um ciclo que vai se completando, né, maestro? Isso, é impressionante. Muito legal, como é que o universo conspira sempre a favor. Olha, o maestro Latievitz, a gente fica muito honrado, muito feliz com o seu depoimento, que fica registrado aqui para a história do canto coral em Itajubá e na região. Agradeço imensamente a sua presença, nós estamos ouvindo aqui de fundo o 28º Laboratório no Teatro Municipal e, maestro, muito obrigado por ter vindo, parabéns mais uma vez por esse trabalho maravilhoso e estamos juntos aí, sempre em frente. Obrigado. Já que estamos juntos, eu posso fazer uns agradecimentos? Óbvio, deve. Ah, então vamos lá. Primeiro a gente agradeceu os cantores do Brasil inteiro que se inscreveram para o Laboratório Coral, que eles são os maiores acionistas do Laboratório Coral. É com o investimento que eles fazem, que eles pagam uma inscrição e tudo mais, que a gente tem condição de realizar o evento num lugar bom, com boa qualidade, com boa acolhida. E segundo o curso G9, que é fisicamente aquela instituição que nos acolhe, e sua equipe fantástica, aquele time do curso G9. Apoio também da Prefeitura Municipal através das Secretárias Municipais de Cultura e Educação. A educação está através das escolas públicas municipais e a cultura cedendo o teatro ao longo da semana toda para o Laboratório Coral, né? E temos o apoio cultural da Escola de Negócios e Idiomas Chubi, do Cicredi, da Moalem Engenharia, do Grupo Florescer, que é um grupo de psicólogas e psicólogos, que a minha filha Ana Luísa faz parte. A Contexto Comunicação, Bar da Maria, com aqueles petiscos todos maravilhosos, né? Restaurante Sem Nome também, no qual a gente já recebeu o apoio e vamos fazer uma confraternização lá. Itajubá, Jornal Itajubá Notícias, Instituto Mantiqueira de Música e Arte, Sebrae e Associação Comercial, Império da Empada, que está vendendo os nossos ingressos, a R$ 20,00, ali para a apresentação final, e ao Instituto Padre Nicolau, que nos cedeu também alguns colchões para a gente fazer os alojamentos daqueles que vêm com o dinheirinho contado e... Senão não é oficina. Não é oficina, não é verdade? E agradecer a você, Otávio, seu programa, a Panorama FM, por nos ceder esse espaço para divulgar mais uma vez algo que a gente acredita na nossa cidade, tanto que deu certo e que Itajubá é considerada a capital mineira do canto coral. Então, é porque a gente tem essa mania de maluco beleza. Fazer o quê? Não temos culpa disso. Um dia eu vou fazer um programa especial contigo, Amaury, maestro, só para mostrar o quanto esse cara... O Eduardo, acho que não tinha nascido ainda. Mas quanto o maestro é maluco, né? As loucuras que já fizeram... Fizemos algumas coisas muito bacanas. O maestro, olha, foi uma honra. Vamos só repetir o dia da apresentação final, é no sábado? É no sábado. Então, as pessoas que forem contempladas com os dois convites que a gente está oferecendo, é chegar com um documento na portaria do Teatro Municipal Cristiane Herrera, à noite, sábado, às 20 horas, falar, olha, eu sou fulano de tal... Ganhei. Ganhei. Ganhei dois convites para assistir a apresentação, que vale a pena. Aqueles que não ganharem nada, vale a pena investir 20 reais para ver o quão bonito é o espetáculo. É um musical montado em uma semana, com professores extremamente competentes, como estão aí o Zequinho, o Zeca Rodrigues, amigo do Meio Musical. Único, né? Acabou o show, nunca mais. Nunca mais. Reinaldo Pueba, Ana Aves, esse povo todo, né? Franklin. Bacana. Muito bacana. Quem mais? Edu Fernandes, que é da USP. Enfim, um time de primeira qualidade, a nossa equipe local, né? Adília Marcão e Companhia Limitada, é a família toda. O Amaury, transmita aí meus cumprimentos e minhas parabenizações a toda a equipe, a todos os integrantes aí desse maravilhoso laboratório. Parabéns mais uma vez. Eu queria agradecer imensamente a vinda aqui do maestro Eduardo Latvitz. Muito obrigado, maestro. Grande honra estar aqui, muito obrigado. A honra é toda nossa. Meu caro amigo, maestro Amaury. Eu agradeço mais uma vez, Otávio. Muito obrigado. Valeu. Bom, eu estou aqui com o maestro Amaury Fervieira, que é o pai do canto coral mineiro, que fez de Itajubá a capital mineira do canto coral, e com o maestro Eduardo Latvitz, que é professor de História da Música do Instituto Vila Lobos, participando do Memento Culturali da sua segunda parte. Só para dar a última encerrada, maestro, o laboratorinho é nesta sexta-feira. Sexta-feira, às 17 horas, no Teatro Municipal Cristiane Riera, de graça. Vocês vão ouvir as nossas crianças, o que elas conseguem produzir em música em uma semana, com profissionais bastante competentes também. É isso aí. Aplausos Aplausos Aplausos